Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Que Linda, uma loja maravilhosa, aliás, Que Linda combina com a loja dela, porque a loja dela também é linda, viu gente? Estamos aqui na sede deles do Shopping Eleven, que fica aqui pela rua Tears ou pela rua Rio Bonito, tá? São duas entradas diferentes e você pode encontrar essa loja aqui, aliás, em outros pontos comerciais aqui na região do braço. Já vou falar pra você também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra você ficar por dentro aqui, ó, e receber todas as notificações, tá ok, pessoal? Bom, olha, ó, tem tantos corredores aqui tão bem divididos, tão bem organizados que eu tô assim até perdida, não sei nem o que começa a mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar um pouquinho de cada corredor, que é pra você poder conhecer um pouquinho aqui da loja, enquanto isso eu vou falando pra vocês como que funcionam as compras, como funciona, envio, e os outros endereços também que você quiser visitar a loja, está logo na descrição desse vídeo, tá bom? Que assim, quando estivessem disponível para visita, você vê qual que é o melhor ponto aí do seu ônibus de viagem, tá ok, pessoal? Bom, eu já tô aqui nesse corredor, vou começar por esse lado, tá? Eles têm aqui, ó, tudo definido por categorias, por exemplo, esse aqui seria o infantil, esse aqui é quanto? Dez. Dez reais? Dez reais o kit, né, ó, esse aqui é um kitzinho, tá, gente, ó. Pulseira e colar, né? Isso, pulseira, e colar. Tem, olha, uma variedade bem, ó, isso aqui que bonitinho, ó, pra pôr no cabelo. As menininhas, acho que elas adoram isso aqui, né? Esse é cinco? Vai ser fofo. Cinco reais, super lindo, né? Eu vou pedir pra Lívia aqui, ó, dar uma mostrada pra vocês geral, porque tem muito, muito, muita variedade mesmo. Tem aqui também, ó, um pouco daquela coisa que a gente adora, que é makeup deste lado aqui, ó, adoro maquiagem, a gente tem alguns apetrechos aqui, ó, a gente vai encontrar aqui as esponjinhas, aqueles limpadores faciais, tem os kitzinhos também. Aqui na média de preço, a gente vai ter produtos aí de, deixa eu ver... Três por dez. Três por dez, esses aqui? Os mix. Esses aqui, né? Ó, esses daqui, as esponjinhas, tá, pra fazer makeup, três por dez reais. Esses daqui, na média de dez reais, é isso? Dez, oito. Dez, oito reais. Mais. Aqui tem os kitzinhos, ó, de oito, de dez, nessa média de preço, né? Então aqui, ó, tem de tudo, um pouquinho, tá, gente? Ainda ela tem aqui, ó, uma ilha. Olha só o tamanho dessa ilha aqui, ó, toda de cinto. Já tô até vendo o preço aqui, ó, tem preços de oito reais, é isso mesmo? Tem aqui preços de oito reais, essa ilha imensa aqui, ó, cheia de novidade. Desse lado aqui, a gente vai encontrar aqui uma parte muito bacana, que é a parte do inverno, tá, gente? Cachemir, cachecol, gorro, tá? Ela também tem toda essa parte aqui pra mostrar pra vocês. Tudo daqui que você tá vendo, você quer comprar à distância, é muito fácil pra você comprar à distância, tá, gente? É só você pedir pelo telefone que está passando agora aí pra vocês, entrar em contato, fazer a compra mínima de duzentos reais, tá? Pode ser em produtos variados, e ela vai enviar pra você pra todo o Brasil, tá bom? Vamos dar uma passadinha aqui pra vocês verem também aqui, ó, um pouquinho desses cintos que tem aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, de inverno, olha que lindos gorros. Olha isso aqui, que graça, eu amei. Além dele ser lindo aqui por fora, olha só, gente, como é que ele é por dentro. Eu amei. Lindo, né? Isso aqui é perfeito pra nossa casa de inverno no Riacho Grande. Realmente. Que lá é um inverno de verdade, gente, aqui em São Paulo, eu vi esse lugar, vocês não têm noção. Quase nevo. Olha que lindos esses daqui, esses gorros. Esses daqui são maravilhosos. Quanto que tá esses daqui? Tá dezoito. Dezoito reais, tá, meninas? Também tem, ó, olha, gente, o infantil, olha que coisa mais linda, forrado. Esses daqui são quanto? Quinze. Quinze reais. Muito bonito. Agora eu vou convidar vocês aí a outro corredor, tá bom? A gente vai mostrar aqui, ó, do lado de fora, porque tem, assim, ó, uma parte imensa. Olha quanta coisa tem aqui. A gente tá aqui no endereço do Eleven, tá? Olha que chique isso aqui, hein? Quanto que é isso aqui, amiga? É dezoito. Dezoito reais, olha que coisa chique. Eu amei, né? Fino. Fino. Muito legal. Também tem as máscaras aqui de proteção, ó, tem aquelas máscaras todas trabalhadas, com brilho. Aqui na média de cinco reais, é isso, né? Na média cinco reais aqui as máscaras, tá? Tem de todos os cintas e tampas. Lívia, olha, do tamanho da minha maturidade esse aqui. Que linda essa bolsa. Essa bolsa me representa. Vinte e cinco, é isso? Vinte e cinco reais, gente. Que linda. Olha essa daqui que graça, me fala. Eu quero um desse. Tô vendo bem discreto. É. Não é? Olha que gracinha as bolsinhas, gente. Essas daqui, ó, na média de quarenta e dois reais, tá? Olha que tem a de coração também, ó. Ai, que linda. Essa aí que você vai me dar, tia? Essa daqui que eu vou te dar de aniversário. Vinte e cinco reais. E olha, eu vou deixar a Lívia mostrando aqui um pouquinho, tá? Pra vocês me verem, ó. Lindas. Olha isso, que coisa mais linda. Eu também quero usar um lacinho desse, gente. Quanto que é esses daqui? Três por dez. Todos? Esse aqui é três por dez, tá, gente? Até aqui. Até aqui? Tá, ó. Todos esses três por dez. Esse daqui também, ó, três por dez. Olha que lindo. E esses daqui de cinco reais. E aqui, ó, nós também temos esse outro lado aqui, ó. Três por dez. Tudo três por dez. Olha quanta coisa legal. Agora eu vou dar a volta aqui, ó. A gente vai ver um pouquinho mais de cada corredor. Mas com a câmera aberta aí, acho que dá pra você ver um pouco de cada coisa que eles têm aqui. A loja realmente é enorme, gente. Tem tanta coisa aqui, tem tanta variedade, você fica perdido. Mas é muito bom, porque vai atender aí a todas as suas expectativas, não é mesmo? Vai ter de tudo. Esse daqui é o corredor que a gente começou. Aí nós vamos ter aqui, ó, um corredor cheio de pulseiras, tá? Esse daqui na média a gente tem de... Esse daqui é três por dez, é isso? Não, esse é de dez. Esse é de dez. O kit de dez. Ah, porque é kit, verdade, ó. Esses daqui são kits, tá, ó. Que é o brinco e a pulseira, são dez reais. Aí nós temos esse outro... Esse daqui é quanto? É cinco. Cinco reais. Aqui, ó, tem esse outro lado aqui. Na média cinco reais seria isso? Ó, na média cinco reais. Esse daqui é oito. Dez mandamentos. Ah, tá. Esse aqui que é mais três, que é oito reais, tá? Que é de folheado, que é um produto mais diferenciado. Agora, nesse corredor aqui, ó, começando aqui, nesse departamento, é três por dez reais. Nesse lado também? Não, esse é tudo dez. Aqui é esse lado todo de dez? Tudo dez e aqui tudo três por dez. Ah, tá. Então, assim, ó, esse lado todo, três por dez reais, tá? Esse lado todo. E esse outro lado aqui, ó, é todos de dez reais, tá bom? Que é pra vocês acompanharem. Ali vai mostrar um pouquinho. Ai, olha que bonitinho. Aqui ainda você vai ter esse painel aqui, deste lado aqui, ó, bem colorido. Olha quanta coisa que tem, gente. É muita coisa legal. Tem um painel super colorido, ó, bastante coisas, assim, bem legais, modernas, descoladas. Também tem a parte aqui ainda, ó, que tem muita gente que pergunta aonde eu vou encontrar. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Esse aqui, ó, super na moda. São os lenços, tá? Quanto que são os lenços? Esse daí é de dez reais. Dez reais esse lenço? Esse é noventa por noventa. Noventa por noventa. E aquele que é sessenta por sessenta e três por vinte. Esse é três por vinte, ó. Então esse aqui dez reais, tá, gente? Que é o maior. E esse aqui é três por vinte reais. Esse que eu utilizei essa na cabeça. Que é o de cabeça, né? Esse só pra vestir ou pra amarra, amarrar cabelo. É, esse aqui você pode fazer aquelas amarrações no corpo, tá? Que já ensinamos. Que a gente já ensinou aí no nosso perfil. E esse daqui, ó, é pra vocês usarem no cabelo. Agora eu vou convidar vocês a virem aqui pra este outro corredor. Aqui nós temos um corredor de colares, tá, gente? É uma infinidade de colares. Esse daqui, inclusive, são os que estão aí super na moda. Esse daqui é quanto? Dez. Dez reais, tá? E aqui a variedade é muito grande. Na média, assim, a gente vai ter aqui colares de dez, de doze, né? E de quinze. O mais caro seria quinze? Quinze. Tá. Então, assim, seguindo a média aqui, a gente vai ter uma média aí de dez a quinze reais. Eu vou deixar a Lívia fazer um zoomzinho aqui pra vocês no corredor rapidinho. Mostra pra eles aqui, Lívia. Que assim o pessoal tem uma ideia. Lembrando que tudo isso aqui você pode comprar pelo WhatsApp. E a gente só tá mostrando um pouquinho que é pra você conhecer, tá? Porque como tem muita coisa, a gente nem consegue mostrar tantos detalhes. Mas dá pra ver que é tudo lindo, tá? Então, vamos lá. Gente, olha, vou mostrar aqui pra vocês. Ainda tem esse corredor todinho aqui, olha. Tem, assim, ó, um monte de colar aqui ainda destilado. Muito cor. Aqui a gente ainda tem as tiaras, tá? Que a... Quem gosta aí de Big Brother, né? Vai lembrar da moça Juliette. Juliette que adora um arquinho, né, gente? Ela sempre tá com aqueles arquinhos fofinhos. Sempre tá usando uma novidade. Aí, como aqui tá por departamento, tá? Então, a gente tem variados preços, tá? Na média, três por dez. Os mais trabalhados entre dez, quinze reais e assim por diante. E aí, ela começa aqui, uma sessão que a gente pode batizar assim, que são as semi-joias, né? Que são um produto diferenciado. Tá? Na média aqui, elas são de dez, quinze, vinte reais. Deixa eu mostrar alguns conjuntos de colares. Eu amo esses conjuntos. Nossa, eu também, adoro. Olha esses daqui, que lindos. Mas assim, gente... Ah, eu gostei desse daqui, bem especial. Olha que lindo esses aqui. Delicadíssimo. Né? Bem delicado. Olha esse aqui, que lindo. Super fashion, né? Adorei, menina. Eu também, menina. Olha esses arquinhos, que lindo. Eu adoro o arquinho, né? Deixa eu ver aqui qual que vai combinar comigo. Qual que vai combinar comigo? É, eu quero ver qual que vai combinar comigo, né, gente? Ó, pronto. Vai ser esse aqui, ó. O que vocês acham? Deixa eu ver. E deixa eu pegar um estilo Juliette aqui. Peraí, gente. Estilo Juliette, é esse aqui, ó. Opa. Olha. Coloquei esse daqui, que é um brilho. Vocês gostaram? Abaixo de cabecinha. Lindo, né? Lindo. E agora a gente vai fazer aqui o estilo Juliette. Aliás, hoje eu tô inspirada na Juliette, né, gente? Desse grupo, pra falar a verdade. Olha. E aí eu vim aqui pegar meu acessório naquilinda, pra ficar... A cara da riqueza. Olha que lindo esse arquinho, maravilhoso. Esse daqui é que mede de preço? 15. 15 reais, ó. Adorei. Maravilhoso, né? Combinou. Vem aqui comigo, Lívia, que agora a gente tá terminando esse nosso tour aqui pela loja, que a loja é enorme. A gente ainda vai encontrar aqui, ó, desse lado tem as argolas, na média também de preços, de 5 reais, tá? Todos os tipos de argola existentes. Eles têm todos os tipos de argola, gente. Todos os tipos de argola. Agora, olha, recebeu uma ótima notícia pra você. Você que tá acompanhando a gente aí no canal Brás Aqui, que vier fazer suas compras aqui naquilinda e falar, ó, eu vim pelo Brás Aqui, no fechamento das contas ainda você vai ter 5% de desconto. Então, ó, aproveita o desconto aí e façam ótimas compras, tá, gente? Ainda a gente tem aqui, ó, esse painel enorme, tá, de brincos. Esse daqui é de quanto? 3 por 10. 3 por 10 reais. Vou mostrar só alguns, tá, pra vocês terem ideia dos brincos que tem aqui. Este outro lado aqui a gente também tem... Esse daqui é de quanto? 3 por 10. Também é 3 por 10. Tem aqui esse outro lado também todos, ó, 3 por 10 reais. Tudo bem colorido. Tudo bem colorido, né? Aqui fora tá meio escuro. Vê aqui, produção. Chegando. Me segue, me segue, produção. Aqui tá escuro, mas olha, aqui tem outro painel aqui da loja, que, ó, tá lotado aqui de cachimir, não sei se vai dar pra ver bem. Mas olha, tem... Olha que lindo esses. Maravilhosos, né? Ó, o painel inteiro aqui, ó, porrado de coisa linda. Vem e me siga, produção, me siga. Agora a gente vai ver aqui, ó, um produto que eu adoro, que é assim, ó, gente, os bricos de zircônia. Olha que lindo. Eu tô apaixonada desse aqui, ó. Tá, esse daqui na média é de 8 reais, esse daqui, né? Esse aqui vai ser nosso, Lívia. Por favor. Olha só que lindo. Olha esse que graça, que delicado. Olha só. Essa é... Ai, olha esse, gente. Essa aqui é a minha sessão, tá? Olha esse, olha esse. Olha esse, olha esse. Essa é aquela sessão que eu piro, é quando chega nesses aqui, tá? Eu amo esses tipos de brincos, acho eles maravilhosos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. São os que tem pedrinhas de zircônia, que tem um brilho bem interessante, duradouro. Adoro. Olha esse aqui. Esse é a minha cara, gente. Realmente. Eu não sou nada escandalosa. Nada discreta. Mas é uma infinidade de coisas aqui. Bom, essa dica aqui pra vocês, eu acho que vale o olho. Já deu aqui pra gente conhecer um pouquinho do que tem aqui na Quelinda. São três endereços aqui na região do braço. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Façam ótimas compras. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.